Chave as suas asas Na nossa festa, leve com você Seu sonho nas louco, louco Eu quero ver seu corpo Lindo, leve e solto A gente esquece e sente, sofre e dança Sempre é dançado Na nossa festa, vale Vai ser alguém como eu, como você Abraço as atas Solte suas feras Caia na cantaia Entre nessa festa Leve com você Seu sonho nas louco Eu quero ver seu corpo Lindo, leve e solto A gente esquece e sente, sofre e dança Sempre é dançado Na nossa festa, vale Mas eu quero ver Como eu, como você Eu quero ver seu coração A gente esquece e sente, sofre e dança Sempre é dançado Na nossa festa, vale Vale ser alguém como eu, como você Dança bem, dança bem, dança mal Dança sem parar Dança sem parar Dança bem, dança até, sem saber dançar Mas dança bem, dança bem, dança mal Dança sem parar Dança bem, dança até, sem saber dançar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri